Qualquer um é espantado. Qual cinto? Esse aqui? Não, cinto de segurança. Mas cinto de segurança? Porque sabendo não. Isso mesmo, cinto de segurança nas motos. Mas se pode um trem desse? Nunca ouvi falar disso não. Sério, cara? O caso aconteceu com o Diogo em Governador Valadares. Ele é habilitado há oito anos, trabalha como motoboy e está acostumado a rodar por toda a cidade fazendo entregas. Até que um fato inesperado aconteceu. Eu fui multado na minha moto sem usar o cinto de segurança, entendeu? Sem o cinto de segurança. Ele descobriu a autuação numa consulta de rotina no site do Detran. Era começo da tarde do dia 31 de maio. Foi na Avenida Minas Gerais, na Praça Serra Lima. O motivo? Está no documento. Deixar de usar o cinto de segurança. Um agente de trânsito da prefeitura foi quem aplicou a notificação. E aí E aí E aí O que é isso?